Olá amigos, eu sou o César Ramos, convido você a assistir esse vídeo onde a gente vai fazer uma reflexão sobre uma obra do Dr. Larry Roster sobre a mente esquerdista e onde ele dá explicações sobre a doença mental do esquerdismo. Nesse momento tão difícil de transição para uma outra realidade mais conservadora, nós precisamos estar atentos e entender o fenômeno que está acontecendo. Por exemplo, por que tantas provas contra Lula e todos os dirigentes do PT envolvidos em corrupção e uns condenados e outros processados e por que tem tanta gente fanática, cega, acreditando nas mentiras deles? Por que esses ladrões comprovadamente delatados, processados, condenados em segunda instância ainda ficam posando de inocentes ainda? Isso aí tem um nome. A neurociência chama isso de alienação ou imunização cognitiva. As pessoas estão alienadas e estão com uma imunidade cognitiva. A palavra cognição vem do processo de aquisição de conhecimento, incluindo pensar, reflexão, raciocínio, memória, aprendizagem, todas as emoções. Enfim, envolve todos os processos mentais que influem no comportamento das pessoas. É a criação do zumbi, seria em outras palavras. Então, a imunização cognitiva é um escudo que faz as pessoas se agarrarem a valores e crenças. Mesmo que os fatos objetivos demonstrem que não corresponde com a verdade, a pessoa cognitivamente imunizada está no terreno da fé, está no terreno que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumento lógico não tem nenhuma relevância. Vemos o caso desse aí dos médicos que retornaram para Cuba. Não foi problema, culpa do governo brasileiro. Eles resolveram retirar os médicos daqui unilateralmente, porque o nosso governo ofereceu pagar só para eles o salário integral, queria que eles trouxessem a família para morar com eles aqui, queria que eles fizessem um teste de revalida para ver se eles são realmente médicos. E aí, a ditadura cubana não aceitou. Outra coisa é a ex-presidenta Dilma, lá na Argentina, fazendo uma campanha, juntando a esquerda latino-americana para lutar contra o governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Em vez de ajudar a levantar um país que eles mesmos fraudaram, roubaram e quebraram, ainda ficam fazendo contra. Ah, o que essa galera pensa? Então, eu estou cansado de ver gente culta, intelectuais, inteligentes e articulados, que sabidamente não tem nenhum lucro material com a situação e ficam defendendo publicamente coisas indefensáveis. Não dá para compreender isso. Só através da psicologia se consegue explicar isso. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto de imunização cognitiva? É fácil, esse processo tem cinco fases. A primeira fase, o sujeito entra num isolamento, ele se isola do grupo e tem opiniões próprias e é contra todas as pessoas que têm opinião contrária ou que pensam diferentes dele. A segunda fase, ele rejeita as ideias dos outros, ele passa a ler e ouvir só aquilo que lhe interessa, que está alinhado com a sua crença. Quando a liberdade de expressão ou a imprensa é censurada ou quando as vozes discordantes são caladas por lei e quando os processos educacionais adotam opiniões selecionadas com autores e textos, como aconteceu aqui no Brasil com o MEC, aí nós temos essa verdadeira alienação. O que que fez o MEC? O MEC adotou o Paulo Freire como patrono da educação e passou a determinar a relação dos livros didáticos que seriam usados, tudo alinhado com a ideologia socialista. E aí deu no que deu, a nossa educação foi sucateada. A terceira fase são a ameaça, a conexão das crenças a emoções poderosas. Então, se você não seguir aquelas ideias que eles determinam, é pecado mortal. Aí você vai para o inferno. Se você não votar naquele candidato que eles querem, você vai perder o emprego, você vai ficar sem seus benefícios, você perde a liberdade, perde a sua aposentadoria. Tudo isso é fake news. Isso aí faz parte da ideologia deles. A quarta fase é a associação do imunizado a certos grupos. Então, a pessoa imunizada se liga a um grupo político, a um movimento social, a minoria, o LGBT. Todos se unem àqueles que trabalham contra os grupos contrários. Até mesmo na ciência isso acontece. Quando uma investigação científica fica só focalizando as fraquezas das teorias adversas, ignorando os pontos positivos, nós estamos diante dessa imunização. A quinta fase, então, seria a repetição da criação ou a criação de mantras. As pessoas ficam repetindo, repetindo, repetindo mentiras. Cria-se um tema, um slogan e materializa um determinado credo e a visão que passa a ser repetida como um mantra. É aquela técnica de aprendizado. Não vai ter golpe, lula livre, fascista não passarão. São todos exemplos que não são obra do acaso. Tudo é pensado e calculado. A repetição imuniza cognitivamente as pessoas e as opiniões contrárias. Especialistas e marqueteiros aí, eles constroem retóricas fantásticas para desviar do tema principal e imunizar os soldados da causa, que são os militantes. Uma vez imunizados, não adianta mostrar provas, vídeos, testemunhas, notas da transportadora. Não adianta. O imunizado, ele é um zumbi, ele está vacinado contra os fatos. Esse torpor vai além do político, do social, do econômico e do religioso. Ultrapassa todas as áreas da vida e faz com que uma pessoa acredite, mesmo contra a razão, que Cuba é um paraíso, que o socialismo erradica a pobreza, que o capitalismo é o mal do mundo e que a Venezuela é um modelo de democracia e por aí vai. Então nós estamos que estar vacinados também contra esse tipo de coisa. Essa galera quer que o país fique cada vez pior. Então eu peço que as pessoas se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, porque a gente vai começar uma luta cerrada para que o próximo governo consiga ser melhor que todos os outros que teve até agora. que o país consiga progredir, que se traga o conservadorismo, o progresso e a paz para o Brasil. Chega de queima de pneu, chega de esquerda, chega de movimento de minoria, de mimimi e chega dessa galera empurrando goela abaixo tudo o que não presta para o nosso país e nossos filhos. Obrigado. Obrigado.